O Moacir falou comigo sobre isso também, é uma função nova, eu nunca tinha feito essa função, mas me sinto bem ali pelo lado direito, onde eu tenho uma facilidade de cortar para dentro, concluir para gol, tentar servir meus companheiros, estou tentando dar meu máximo para ajudar o Botafogo. Queria que você falasse da sua evolução como atleta, como jogador profissional, você que veio lá da Matonense, jogador que chegou aqui sobre um pouco de desconfiança da torcida do Botafogo, e hoje é um dos mais queridos da torcida do Botafogo. Olha, acho que é normal, cheguei aqui, ninguém me conhecia, mas eu fui procurando meu espaço, fui evoluindo e graças a Deus hoje sou um pouco reconhecido, fico feliz com a torcida, a torcida que sempre apoia, não só eu, mas toda a equipe, mas em contratação a isso eu estou tranquilo, espero que esse paulistão seja um paulistão vitorioso para todos nós. Falando em campeonato paulista, estreia dia 5 está chegando aí, daqui a uns dias vocês estarão em São Paulo enfrentando o atual campeão brasileiro que é o Palmeiras, um time que já era forte ano passado, se reforçou esse ano, esse ano parece que vai, que vem mais forte ainda. Queria que você falasse a respeito desse jogo especial e das pretensões do Botafogo para essa partida. Olha, o Palmeiras é atual campeão brasileiro, melhor time do Brasil, né, mas o Botafogo está se reforçando, a gente está treinando forte, focado, e creio que esse ano vai ser melhor que o ano passado e vamos lá para buscar a vitória. Dentro dessa função de coringa dentro do Botafogo, se precisar de você ali na lateral esquerda, o treinador pode contar contigo ainda? Olha, eu estou à disposição do Moacir, né, de atacante, lateral, igual eu sempre falo, eu quero estar jogando e se ele optar por mim ali na lateral, eu vou tentar dar o meu máximo para ajudar o Botafogo. Ô, Pituca, o Moacir veio aqui na última coletiva e te elogiou bastante, né, dizendo que você dá muita dinâmica no meio de campo e você atuando mais adiantado, jogando com o Vitinho, a gente percebeu principalmente nesse último jogo de treino, tanto você quanto ele amando muitas jogadas, né, criando muitas situações de gol, você deu um passe muito bonito para o Serginho, quase saiu um gol na jogada ali com o atacante do Botafogo. Essa função nova, você acha que pode fazer com que você mostre mais o seu futebol, mostre mais o seu potencial, você jogando ali mais perto do gol? Olha, jogar com o Vitinho é um meia que é muito inteligente, né, então fica mais fácil, né, jogar com um cara como o Vitinho. Acho que sim, né, a gente fica mais perto do gol, tem mais chance de fazer o gol, espero ajudar o Botafogo a fazer muitos gols aí. E esse time no meio de campo com muitos canhotos, né, dizem que quanto mais canhoto no time, mais habilidade tem, é assim mesmo? Acho que sim, espero que sim, que seja aqui no Botafogo, né, tem bastante, mas eu acho que o Botafogo está bem servido ali de canhoto e vamos dar muita alegria para o Botafogo. De conversar com alguns torcedores, aqueles que assistiram esse último jogo de treino, ficaram um pouco empolgados, principalmente pelo primeiro tempo, pelo volume de jogo, a posse de bola, a maneira como o Botafogo jogou, ficaram um pouco empolgados. Vocês aí no vestiário conversando, estão percebendo também essa evolução? Você acha que o time vai chegar numa boa condição para essa estreia, para a sequência do Paulistão? Olha, a gente está fazendo bons amistosos, né, nos primeiros amistosos, acho que a gente estava um pouco preso, né, acho que é normal, por causa de vir de uma pré-temporada forte. Agora nesse jogo aí contra o Berlândia, a gente já pôde nos soltar mais, podemos, como é que fala, ficar um pouquinho mais solto em campo e a torcida pode esperar muita garra, muita vontade de todos nós, que a gente vai dar muita alegria para essa torcida ainda. Para fechar, tem o último teste contra o Ituano, um time de Paulistão, está na mesma chave com o Botafogo, por isso não vão se enfrentar na primeira fase, quem sabe numa segunda fase, mas na primeira fase não vão se enfrentar. Esse deve ser mesmo o verdadeiro teste, o teste de fogo para avaliar as condições do Botafogo, aí é uma semana da estreia? Olha, acho que os outros também foi uma boa avaliação, né, mas igual você falou, esse é o Ituano, é a primeira divisão também, a gente vai tirar um parâmetro, né, como vai ser a competição, espero que a gente possamos fazer outro bom amistoso e possamos conseguir mais uma vitória, mesmo sendo amistoso, mas já é sempre bom vencer. E aí